Bora fugir dessa velha calva, mas agora eu vou roubar a lancha dela Pedaço de toletão isso Ok, acordamos aqui nessa jossa e eu já sei que eu estou no primeiro presente Então já bora fazer barulho pra Grenilda chegar Grenilda, adivinha quem tá aqui de novo? Eu sei que eu vou já quebrar esse pau na sua cara Misericórdia, fecha essa matraca, Grenilda O seu bafo dá de sentir de longe Ah, seu palhaço, você vai me pagar Quantos reais? Bora pegar minha queridinha, mais conhecida como Acabou frio, acabou frio, acabou frio Beleza, aqui estamos E agora, já bora logo Não, eu vou Pronto Aparece a sua velha ranzinza Eu estou indo ali Misericórdia Você não escova seus dentes, velha cebosa Cala a boca, eu vou te pegar, moleque Me pegar nada Cala a boca, pois esse seu bafo já tá me matando Acabou frio, acabou frio, acabou frio Sou em vivo Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com você hoje Beleza Eu já fui aqui Pegar Essa jossa Mais claro, né Eu fui burro E ainda nem fui Pior, gente Que mesmo eu tô no primeiro presente Eu não sei a localização Dos itens do barco Você parece povo Sou Bé, desculpa aí Me ajuda aí, meu nome Bora logo aqui Misericórdia, quebrou foi o piso agora Fala, não me diga Gente, até onde eu me lembre No filho da eslendrina Vai ter um item que eu vou precisar A cebosa já deixou ali uma armadilha pra eu Mas como eu não sou burro Eu já fui logo descendo direito Se a grenilga estiver aqui, né Deu ruim Eu vou te pegar, moleque Ai, meu Deus do céu Que medo a grenilga para De me perseguir Sua velha chata Peraí Vou já dar o seu doce Tome Acabou frio, acabou frio, acabou frio Isso Cai aqui nem cocô no chão novamente Nada, gente Como eu não sou burro, troca Eu já vou logo descer lá embaixo Porque, bem Tem um item que eu vou precisar Lá no filho da eslendrina, né Saia da minha frente Mesa chata Bora logo lá Naquele filhote de curuscredo Essa hora a grenilga já está vindo Então eu vou esperar ela Que barulho foi esse Cala a boca, sua bafuda Acabou frio, acabou frio, acabou frio Bora logo matar esse filhote de lombriga Acabou frio, acabou frio, acabou frio De novo não, meu filho Calada, sua fantasma albina Enquanto deixa eu logo pegar essa porcaria de chave Fecha essa perna, meu filho Eu, hein A velha está tirada que nem cocô Isso é normal Porque a velha é um cocô Fala, não me diga Para ofender os idosos Tá Que eu me lembro, tropa Tinha um item do barco Também lá em cima Mas já bora logo aqui, né Limpar logo essa jossa Beleza Bora subir lá em cima Vocês não vão acreditar Fui subir lá em cima E a grenilda só estava lá me esperando Essa velha vai me pagar Por ter me dado um susto Do caramba Apareça a sua velha Eu estou indo aí Quebrar esse pó na sua cabeça E depois eu quebro essa arma Com esse pó também que eu tenho Cala a sua boca Toma pelo susto Acabou frio, acabou frio, acabou frio Eita O vovô vai acabar com a sua raça, grenilda A grenilda quebrou o vaso do vovô Ai meu Deus Que novidade, hein Agora é só se embora logo Pegar a chave Que a grenilda nos impediu Da primeira vez Eu me lembro que tinha uma chave lá no banheiro A grenilda já apareceu Toma bafuda Acabou frio, acabou frio, acabou frio Acabou frio, acabou frio Bora logo subir lá pra cima Com esse pé de cabra Coitadinho, hein Do filho da eslendrina Mal eu cheguei aqui nessa casa E ele já tomou uma Coitadinho, né Troca Sabe como é, né A vida do costredo Ótimo Cadê a greni? Uai, a velha cagou Será? Grenilda tá cega Volta aqui Eu sou perturbado Eu vou te dar só uma na sua cara Para você aprender O que que manda Cale sua boca, sua velha Porque quem manda nessa casa aqui Sou eu Ah é? Bora ver quem é que manda nessa casa Pior que eu esqueci minha arma lá embaixo Sujou pra eu E é claro que como sempre Não pode faltar O queridão aí Fica parado Calma Beleza Bora logo lá pra baixo Pegar todas as coisas que precisa Pô, cara De novo, cara Aí tá ruim O que que eu ia fazer Surgiu agora É Pegar a chave do cabeça de ovo Prazer de tudo pra ter Cadê aquele alicate? Que a velha usa pra cortar Suas lindas unhas Seus lindos cabelos Poxa vida De novo eu esqueci uma coisa Quebrei sua perna aqui Mas tu tá de boa aqui Acabou o fio Acabou o fio Acabou o fio Acabou o fio Olha No brabilão Meu mano, eu acho que tá faltando alguma coisa Sério mesmo Será que tá faltando alguma coisa Eu não tô lembrado Tá tudo lá embaixo Tá, bora logo Poxa vida Poxa vida, corre Grani Cadê tu? Me espera Já tô indo Foi um perigo de surpresa, né? Não Acabou o fio 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 que você assistiu até aqui e vejo vocês amanhã no próximo vídeo vocês moram aqui dentro do meu coração obrigado por tudo a próxima você não escapa